O que é o CASE? O que é o CASE? O que é o CASE? Muito obrigado! Então, aqui você pode ver, olha só, como é que funciona tudo, né? Eu vou bater um papinho aqui com a Nanshu, que foi quem inventou realmente. Nanshu, pode nos explicar um pouco sobre o que as tecnologias estão dentro e o que isso faz? Claro! Olá! Então, nós estamos trabalhando em tatoos eletrónicos que são com o cabelo, com a pele lenta e extremamente estrelas. E nós podemos mass-producer esses tatoos, e isso pode ir em qualquer parte da sua pele, não invasivamente e conforme. Por exemplo, se você attache o tatoos eletrónicos no seu corpo, nós podemos continuamente trackar o electrocardiogram, o respirator, e a sua pressão, continuamente e wirelessly. Se você attache o tatoos eletrónicos no seu músculo, em qualquer parte do seu músculo, nós podemos trackar o seu músculo, o movimento, a sua fatiga e a sua gestura. Se você attache o seu cérebro, nós podemos mesurar o seu cérebro, que é muito útil para estudos de estudo ou pesquisas de epilepsia. Muito obrigado! Claro, obrigado! Então, pessoal, esse aqui é um daqueles lançamentos que a gente vê aqui, que efetivamente a gente consegue ver mudança na vida diária, né? E não só para fazer medições médicas, como algumas foram faladas, mas também serve para você fazer outros tipos de medições, naturalmente do corpo humano, mas que venham a trazer benefícios aí para o negócio, né? Tipo, eu estava conversando aqui com o pessoal antes, né? Sobre o pessoal que contrata a gente para a construção civil. E aí, na construção civil, para saber, por exemplo, usando a medição de músculos, né? Fadiga muscular e tudo mais. Então, e está ajudando aí essa pessoa, né? Esse trabalhador, a que ele não tenha lesões, por exemplo. Bom, isso é mais um lançamento aqui que a gente achou aqui na CIS, muito interessante. Aí, para vocês darem uma conferida, né? O nome dele é Rotex, né? E aí, vocês podem buscar mais informação aí na descrição.